Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Música Amigos ouvintes Muita paz que o Senhor Jesus nos envolva Estamos de volta com o nosso estudo do livro O Homem Integral Do Espírito Joana de Anjos através da mediunidade do Divaldo Franco Juntos com Eduardo Araújo Olá amigos, prazer estar aqui novamente E o Serginho ali no suporte técnico, não é Serginho? Agradecemos a Jesus a oportunidade, não é? Que tenhamos uma semana de paz E que o estudo de hoje seja útil às nossas reflexões Diante do que a vida pode nos trazer Então vamos continuar no capítulo 3 A busca da realidade Estudando o autodescobrimento No décimo sétimo parágrafo Onde a Joana inicia dizendo Ignorando-se, o homem se mantém inseguro Evitando aceitar sua origem, tomba no fracasso, na desdita Ademais, a origem do homem é de procedência divina Remontar aos pródomos da sua razão com serena decisão de descobrir-se Deve ser-lhe um fator de estímulo Ao tentame O reforço de coragem para levantar-se quando caia O ânimo de prosseguir se surgem Conspirações emocionais que o intimidam Fazem parte de seu programa de enriquecimento interior Eduardo É a questão da coragem Do reforço A gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo Da mensagem do Espírito de Verdade A Kardec Quando ele fala que o verdadeiro Espírita É aquele que se transforma moralmente Que se esforça Para domar as más inclinações Então esse reforço de coragem para levantar-se É o que todos nós precisamos todos os dias Porque a gente está sempre caindo Como espíritos ainda muito atrasados moralmente Por mais que a gente racionalmente queira fazer o certo Lembramos aí de Paulo de Tarso Quando ele diz que o bem que eu quero Eu não faço Mas o mal que eu não quero Que eu não desejo A todo instante se me apresenta Se isso era a luta de Paulo Imagina a nossa Porque se Paulo percebia Que ele desejava algo Mas que muitas vezes ele se via atraído Pelas próprias emoções e sentimentos O que dirá todos nós Então quando nós caímos Joana coloca aqui É muito importante a gente buscar Esse reforço de coragem para levantar-se O ânimo de prosseguir Porque muitas vezes nós desacreditamos de nós mesmos E isso é um comportamento emocional muito perigoso Quando a gente acredita Que nós não temos mais jeito Que nós não conseguiremos vencer Que nós não conseguiremos levantar A gente acaba sintonizando com entidades espirituais Que reforçam esse pensamento Nos levando a depressões Nos levando a situações Muito complicadas Nesse terreno emocional E em alguns casos até mais graves A pessoa começa a ter ideias suicidas E infelizmente alguns acabam concretizando O suicídio Por não acreditarem Que haja solução aos seus problemas Por não acreditarem Essa coragem que Joana Coloca aqui pra gente E aí elas acabam se tornando presas Muito fáceis E ficam vulneráveis A essas atuações espirituais Que reforçam esse tipo de pensamento E sentimento É interessante Enquanto você estava falando Nós estávamos refletindo A importância de compreender A justiça divina Sob a pedagogia da reencarnação Porque a lei da reencarnação Nos convida a sair do imediatismo Esse desencanto conosco mesmo Ele ganha uma dimensão maior Se nós não meditarmos Que já estamos vindo de longas datas Com condicionamentos Que é um desafio para nós superá-los agora Mas hoje nós já temos a felicidade De uma intimidade maior com Jesus Por incrível que pareça Nós somos aqueles que tem intimidade A nível de estar moralmente prontos Para o Cristo Mas já não fazemos mais a ideia De um Cristo Lá numa cruz Nos acompanhando flagelado A doutrina espírita Nos aproxima de Jesus Nos permite uma intimidade maior com Ele Porque nós sabemos Que Ele também passou por uma jornada Que Ele não é um ser privilegiado Mas que Ele é a nossa meta É por isso que Ele é guia e modelo Ele é guia porque Ele traz todos os recursos necessários Para nos conduzir de forma segura ao Pai E é modelo porque é referência de comportamento Para cada um de nós Então mesmo ainda Mesmo ainda tronchinhos Mesmo ainda imaturos Nessa capacidade de amar Mesmo capengas de generosidade Nós temos em nós recursos importantíssimos E a cada queda A cada tombo Nós temos o ouro precioso Da lição Da experiência Pensemos em nossa vida Por 24 horas Os desencantos Dos desacertos Mas que sejamos sinceros No desejo de Conduzir nossas escolhas Buscando um acerto Uma superação Aquilo que ainda não vencemos em nós Fica difícil compreender no outro Então quando encontrarmos algo no outro Que nos incomoda Busquemos a referência em nós E trabalhemos a nossa fragilidade Daqui a pouco o outro não vai nos incomodar Porque o nosso tempo voltado para a nossa libertação Nosso aperfeiçoamento moral Não sobrará migalha de hora Para que a gente deposite Julgando, condenando, censurando Ou simplesmente observando os outros E aí nós vamos ter mais tranquilidade Porque nós temos uma espiritualidade atenta Nós temos amigos que nos amam Tanto encarnado quanto desencarnado Ninguém está desprovido do amor do pai Nem do amor do próximo Mesmo aquela criatura que nesta encarnação Sofreu abandono Sofreu rejeição Sofreu humilhação e massacre Tem pessoas na humanidade E é um grande número delas Já Que já tem amor fraterno Então nós somos o móvel desse amor fraterno Que está fazendo com que criaturas saiam Pela luta de defesa Aos oprimidos Aos excluídos Aos fracos Em nossa fraqueza Em nossa exclusão Em nossa opressão Somos alvo do amor dessas pessoas Quando não temos Ainda mais próxima Uma vizinha Um conhecido Um irmão Familiar Biológico Ou não Vamos dar continuidade aqui Ao nosso estudo Lembrando para quem está chegando agora Esse é o programa Momentos com Joana de Ângeles Estamos aqui juntos Eu, Maria de Fátima Miranda Eu, Eduardo Araújo Estamos no capítulo 3 Do livro O Homem Integral O título do capítulo é A Busca da Realidade Estamos aí no Décimo oitavo Décimo nono parágrafo Desse Capítulo 3 Iniciando ele aqui E no décimo nono parágrafo Joana vai dizer o seguinte O autoencontro Enseja satisfações Estimuladoras Saudáveis Esse esforço Deve ser acompanhado Pela inevitável Confiança no êxito Porquanto é Ambição natural Do ser pensante Investir para ganhar Esforçar-se Para colher resultados bons Certamente Não vem prematuramente O triunfo Nem se torna necessário Há ocasião para semear Empreender E momento outro Para colher Ter resposta O que Se não deve temer É o atraso Dos resultados Perder o estímulo Porque os frutos Não se apresentam Ou ainda não trazem O agradável sabor esperado Repetir o tentame Com a lógica Dos bons efeitos Conservar o entusiasmo São meios eficazes Para identificar As próprias possibilidades Sempre maiores Quanto mais aplicadas Então muito interessante Que ela repete Essa questão Que é muito relevante Para a nossa parte emocional Que é conservar O entusiasmo A gente não pode deixar De acreditar Que nós podemos melhorar Que nós podemos superar As dificuldades O grande risco Que nós corremos E que os obsessores Normalmente trabalham Muito isso É tentar infundir O pensamento em nós De que nós Não conseguiremos Que nós Não somos capazes E que Esse comportamento Mental Que a gente Acaba adquirindo Faz com que A gente Deixe de acreditar Deixe de lutar Deixe de ter Esse entusiasmo E aí sim Se condenando A derrota Sim Porque quando a gente Acredita Que não há mais solução Quando o paciente Acredita Que ele não tem cura Ele desiste De tomar o remédio Que o médico indicou E o nosso médico É Jesus E se a gente Desistir De tomar os remédios Que ele indicou No evangelho Aí a nossa doença Só tende a piorar É, você falou Algo que nos lembra O professor Hermógenes Ele tem uma colocação Que diz assim Que nós somos Herdeiros do reino Mas a bruxa Da ignorância Insiste em nos convencer De que somos Eternos mendigos Não é? Então saber Ser herdeiro do reino É acender a luz Da esperança Em si mesmo Não desanimar Repentir O tentame Com a lógica Dos bons efeitos Nos lembra Santo Agostinho No livro dos espíritos Quando nos convida A fazer Uma reflexão diária Do que foi nosso dia E no dia seguinte Recomeçar Com o mesmo empenho Com a mesma determinação A jornada E a Joana também coloca Nesse parágrafo Que a gente Precisa entender Que a vitória Ela não vem Prematuramente Requer esforço Requer perseverança Como a gente Sempre enfatiza A nossa condição É de espíritos Ainda muito atrasados O aluno Por mais esforçado Que ele seja Ele não vai Concluir todas as séries De uma vez Ele vai precisar De tempo Ele vai precisar De dedicação Para estudar Para meditar Sobre o que está Aprendendo Para aplicar isso Nos testes Nas provas E a vida nos oferece Testes Surpresa Todos os dias Todos os dias A gente tem os testes Surpresa E de vez em quando Vem as provas E muitas vezes A gente descobre Que a nossa nota Não está muito boa E a nossa atenção Desviada Exatamente A gente às vezes Pensa assim Não, estou bem Estou preparado E aí vem o teste Vem a prova E a gente tira Aquela nota Bem baixinha E a gente fala Meu Deus do céu Ainda estou Precisando estudar mais Então Joana diz Aqui Que esse certame A gente não vai Conseguir alcançá-lo Prematuramente E ela diz Há ocasião Para semear E empreender E o momento Outro Para colher Ter resposta Nós queremos Sempre resultados Muito imediatos Seja conosco Seja em relação Ao outro Em ambos os casos A gente acaba Se decepcionando Porque nós Não conseguimos Dar a resposta Que nós desejamos Racionalmente Eu sempre digo Para as pessoas Eu adoraria Dormir Eduardo E amanhecer Chico Xavier Ou Madre Tereza Mas eu não consigo Por que eu não consigo? Porque eles não chegaram A serem o que são Do dia para a noite Teve o tempo De semear Teve o tempo De colher E teve o esforço Então eu adoraria Eu desejaria Ter uma conduta Um comportamento Digno Como esses companheiros Tiveram Eles e tantos outros Que passaram Aqui pela terra Conosco Mas a minha realidade Não é essa ainda No entanto Eu tenho que continuar Com o entusiasmo De Joana Conservando esse entusiasmo Acreditando que eu Possa melhorar Acreditando que é possível Eu conquistar No tempo certo Então eu me esforço Agora Eu estudo agora Para mais adiante Quando vier as provas Virem os testes Eu estar apto A tirar uma melhor nota Então a luta Meus amigos Continua E eu estou falando aqui Estou lembrando De uma companheira nossa Que sempre nos escuta Eu queria mandar Um grande abraço Para ela A Verônica Sim Lá de Caxias Lembrei dela agora Olha Eu estava lendo a mensagem Ontem Lembrei dela agora Ela hoje vai nos escutar Com certeza E por que eu estou citando A Verônica A Verônica É uma pessoa Que tem passado Por grandes lutas Na sua vida Mas ela Apesar das dificuldades De as vezes Se sentir abalada Emocionalmente Ela conserva o entusiasmo Ela conserva Essa força Essa luta Para seguir adiante Então Verônica Saiba que é um grande exemplo Para todos nós E para todos Aqueles que estão nos ouvindo Nos acompanhando De que seja Quais forem as dificuldades As lutas As dores Os sofrimentos A gente precisa Perseverar Não desistir Com entusiasmo E seguir adiante É Você falou na Verônica E nós estávamos Pensando nela Então Pedimos permissão A Jesus Para dar um abraço Especial Na Verônica E em todos aqueles Que se encontram Em situações semelhantes De provação De grandes lutas Verônica Ela recebeu para a guarda Irmãos muito Muito preciosos De Jesus A família Que ela Faz parte São joias Sabe Cada integrante Da família É uma joia bruta Que Jesus Especialmente Confiou a ela Então O que nós temos a dizer Aproveitando Essa oportunidade Falando em vitória E lutas É que ela Conta com o socorro Do Cristo Nunca duvide De que ele está Lado a lado Com você E nos momentos Que parece que não tem jeito Você está Deitadinha no colo Sabe Sentadinha no colo dele Quando a Joana Nos fala isso Nós vamos refletir Que essa vitória Que nós almejamos E que é justo Almejar Não é a vitória De fora Que os outros Vão ver E vão aplaudir Essa vitória Que a Joana Nos faz Refletir É a vitória Interior Não é E o grande desafio Para nós Nesse momento Da nossa jornada Evolutiva É superar A frustração Do desacerto Esse é o nosso Grande desafio Vendo cada Desacerto Como uma experiência Como uma lição Nova E todos Indistintamente Precisamos Dessas lições Não existe O único ser Na terra Que pode dizer Que já pode Prescindir Que já pode Dispensar Essas lições Que comporão A experiência Libertadora Do espírito Imortal Que somos A Joana Ela vai Continuar Conversando Conosco No parágrafo Vigésimo Primeiro Ela nos diz Ao lado Do recurso Da confiança No êxito Aprofunda-se O sentimento De amor De interesse Humano De participação No grupo Social Como resultado Em forma De respeito Por si mesmo De afeição A própria pessoa Como ser Importante Que é No conjunto Geral E essa fala Essa colocação Da Joana Nos faz lembrar Momentos em que nós estamos Estudando E dizemos assim Ninguém reencarnou Para ser bom Com o outro Generoso Com o outro Agradável Com o outro Nós reencarnamos Para fazer A nossa jornada Evolutiva Aprendendo A ser generosos Bons Conosco Isso não é Não é Orgulho Nem egoísmo Porque ser bondoso Consigo mesmo É buscar Equilíbrio Nas escolhas Nas ações Ser generoso Consigo Não é ser Conivente Com equívocos Mas é buscar Escolhas Que nos liberte Das nossas Imperfeições morais E quando nós Aprendemos a ser Pacientes Conosco Tolerantes Compreensivos Generosos Amorosos Conosco mesmo A vida em torno De nós Vai fluir Dentro dessas virtudes Porque o outro Vai se sentir Apacentado Por nós Quem está Em guerra Consigo Não consegue Ser instrumento De paz Para o outro Então Não podemos Evoluir Sozinhos O homem É um ser Gregário Mas não é O outro O móvel Da nossa evolução O móvel Da nossa evolução É cada um A si mesmo A autossuperação E nesse esforço Aprendendo A compreender O outro Superando Nós mesmos Nós deixamos Pegadas De referência Falamos De Chico Xavier Da Madre Tereza Por que Que nos referimos A eles Porque eles Deixaram Valores Do exemplo Não fazemos Ideia Dos momentos De frustração Que cada um Desses espíritos Tiveram que enfrentar E superar Para não Perderem-se No objetivo De servir E amar Imensas lutas Imensas dores Porque a gente Só olha o lado Bom Mas a gente Não sabe O que esses Irmãos Passaram No silêncio Das suas noites Nos ataques Nas calúnias Nas perseguições Nós vemos O próprio Allan Kardec Num desabafo dele Numa carta Escrita Que está publicada No livro Obras Póstumas Onde ele relata Que ele quase Chegou a sucumbir A palavra de Allan Kardec Diante de tantas lutas Diante do peso De tantas perseguições Falsidades Ele dizia Que pessoas Que se declaravam Seus amigos Que lhe abraçavam Por detrás Lhe apunhalavam A sua saúde Foi comprometida A balada Lutas que nós A gente Hoje vê a obra Aqui Estudamos As obras De Allan Kardec Não temos noção Da dedicação E da renúncia Que esse homem Teve que ter Para que nós Hoje Tivéssemos aqui A doutrina espírita Nos seus livros Organizada Tudo muito bem Feito Com muito carinho Já que ele era Uma pessoa Acima de tudo Extremamente competente E dedicada Como professor Como educador Como um homem De ciência Mas ele Teve que Dar uma cota De sacrifício Imensa Da sua vida Da sua saúde Física Emocional Os ataques Que vinham De todos os lados Seja dos encarnados Como dos desencarnados Lembramos também De Chico Xavier Que sofreu Inúmeros ataques Sobretudo De espíritas Chico recebia Cartas extremamente Cruéis Agressivas Muitas vezes Foi maltratado Humilhado Mas ele conseguiu Permanecer Raríssimos de nós Seríamos capazes De suportar Tudo o que Chico Kardec E tantos outros Passaram Para serem fiéis A Jesus A Joana tem uma obra Que o título É Triunfo Pessoal Esse triunfo Pessoal É superação Interior De cada um Consigo mesmo Todos os triunfadores Do mundo Eles passaram E a glória Que eles escolheram Ela se devaneceu O verdadeiro Triunfador Triunfador É esse Espírito Que veio na condição De guia e modelo Que a vitória Do Cristo É em cada um De nós Cada cristão Cada um De nós Que nos dirigimos Para ele Nós somos O troféu Da vitória Conquistada Por ele Nos exemplos Que nos legou Então Tenhamos sempre Isso em meta A cada erro Cada equívoco A experiência nova E o esforço Para superar A si mesmo Ela diz aqui Ainda sobre o respeito Por si mesmo Quem não se respeita Realmente Não tem como vencer Seja na vida Profissionalmente Seja dentro Da família No seu grupo social Ou sobretudo Espiritualmente Porque a gente Tem que ter respeito E também Compreensão Consigo mesmo Joana fala muito No auto perdão Porque se eu sei Que eu ainda sou Um espírito Muito atrasado É natural Que eu tire notas Ainda não muito Boas nas provas Mas eu não tenho Que desistir Nós vemos Muitos alunos Que apesar Das dificuldades Imensas Em tirar notas Boas Os professores Valorizam Muito esses alunos Porque os professores Percebem Que há um esforço Verdadeiro Daquele aluno Em estudar Em aprender Mas uma dificuldade Em colocar Em prática Nas provas Aquilo que ele está estudando É o nosso caso Nós somos alunos Às vezes até Que se esforçam Que tentam Mas como O nosso atraso No caso moral O aluno No caso intelectual Do conhecimento Ainda é muito grande Esse aluno Ou nós Teremos que nos esforçar Um pouquinho mais E perseverar E continuar acreditando Nessa confiança Do êxito Que cedo ou tarde Nós vamos conseguir Já vi casos De alunos De pessoas Que tinham Imensa dificuldade No colégio Depois na faculdade Tem o exemplo De uma própria prima Que ela começou A faculdade de letras E o professor Disse para ela Assim Minha filha Desista Você não tem A menor chance Mas ela provou Para ela mesma Ela provou Para aquele professor Que ela era capaz E ela se formou E hoje é uma grande Profissional À custa de muito esforço De muita dedicação Então são exemplos Que a gente tem Que carregar conosco Nunca desistir Acreditar e lutar Porque nós vamos vencer Tudo concorre Para o bem Daqueles que amam E louvam o Senhor Inclusive a compreensão Das próprias limitações Para que possamos Superá-las Chegamos ao final Do programa Agradecendo a Deus Rogando vibrações De paz Para todos nós Enquanto a humanidade Estamos num momento Muito especial Em nossa jornada terrena Sofrendo a compressão De vibrações De espíritos Muito, muito Aturdidos As lutas Acontecem Nos dois segmentos Da vida No plano físico E no plano invisível E precisamos muito Da certeza Do amor do Pai E da generosidade Do Cristo Uma boa semana Serginho, Eduardo Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Muitos com Joana de Fátima 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 de Fát